A Secretaria de Educação implantou atendimento em regime de educação integral em mais uma escola de Itajaí. Desta vez, a novidade chegou à escola básica Professor Inês Cristofolini de Freitas, no bairro Itaipava, com as oficinas do projeto Janelas para o Futuro. 100 alunos do quinto ao nono ano vão participar das aulas de segunda a quinta-feira, no período vespertino, da uma às três da tarde. A educação integral aqui na nossa unidade escolar é um pedido dos professores e da comunidade. Não foi um projeto que veio da Secretaria, é nós que fomos pedir, e para dar continuidade a algumas oficinas que a gente já tem de anos passados e que davam certo. Que é a oficina de fotografia, tem oficina de robótica, oficina de lazer e esporte. Então, foi um pedido dos professores, a gente mandou um projeto para a Secretaria de Educação, chamado Janelas para o Futuro, para dar continuidade a esse trabalho e graças a Deus que a gente foi atendido. A Secretária de Educação, Elisete Furtado Cardoso, destacou a importância de oferecer atividades no contraturno escolar. É importante nós tirarmos a criança da ociosidade, o nosso adolescente, e oferecer no espaço de educação formal, atividades diferenciadas que possam estar complementando também o ensino fundamental nos anos iniciais e nos anos finais. Todas as oficinas que vão acontecer aqui dentro desse educandário são oficinas que já foram premiadas, oficinas interessantes que depois o nosso aluno pode até utilizar no mercado de trabalho. A unidade do bairro Itaipava é a terceira escola em tempo integral implantada na rede municipal de ensino de Itajaí. Nós inauguramos o Aníbal César com escola em tempo integral, inauguramos a escola José de Anchieta e agora o Inês Cristofolini de Freitas e pretendemos no decorrer do ano darmos continuidade de estarmos fazendo outras inaugurações de escola em tempo integral para melhor atender o aluno da rede municipal e o cidadão de Itajaí.